Gente, vou mostrar pra vocês a minha rocinha de batata doce. Eu e meu velho que plantou batata doce, inhame, banana. Já tô colhendo batata doce já, eu colhi batata doce na semana aí. Batata doce muito boa. Muito inhame, prantei inhame também aqui. Binhame, banana, bananeira, cacauzinho, pé de cacau, que bonito. Busquemos lá no viveiro da prefeitura, pé de cacau. Buriti, temos lá no viveiro da prefeitura também o Buriti, como é que tá bonito, ó. Pra reflorestar aqui. As minhas abóboras. Tá começando a dar abobrinha já, tá começando a sair abobrinha minhas abóboras. Começando a sair abobrinha já. Minhas abóboras com os mamão. Com o mamão direto daí. Mamão muito docinho esses mamão. As abóboras tá muito bonito, tudo vicioso. Mandiocal, olha, mandiocal bonito. Foi aí o meu velho pranteio, mandiocal. Tá tudo muito bonito, graças a Deus. Já tá começando a sair, tem lugar que já tá começando a dar afro, abóbora já tá começando a dar afro. Pra dar, daqui uns dias vai ter abobrinha, se Deus quiser. Tá bem bonita as batatas doces. Prantei mais lá do outro lado ali. Prantei batata doce também ali. Muito bom, graças a Deus. Que terra é muito boa aqui. Mais um pé de buritinho ali, que lindo. Pé de seringa, lá, pézinho de seringa. Pronto tempo, pra reflorestar aqui. Mais um pézinho de cacau, tá bonitinho. E aí E aí E aí